Meus amores, povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Tudo mar, ok? Meu povo, tudo certinho, joinha por aí? Pensamento tá na fé mesmo, positivo, confiando, meu povo, que tudo vai melhorar, porque Deus é bom, Deus é grande. É assim que temos que estar com o nosso pensamento positivo. Meu povo, passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, eu falei, tem que atualizar o povo aí da reforma. É, que nunca mais eu trouxe aí, eu falei pra vocês, que tava aí decidindo pintar os 3D, lembra aí? É a parede de gesso do meu quarto, a parede de gesso do quarto da minha filha e a parede de gesso também da sala, que eu vim mostrar pra vocês aqui, terminou, graças a Deus, terminou a pintura da casa aqui do apartamento. Meus amores, não foi fácil não, mas é assim mesmo, viu? É assim mesmo, devagarzinho a gente chega lá, confiando em Deus, é passo a passo, nas decisões de tudo que a gente vai decidindo. E eu vim mostrar, olha que parede, eu tô encantada, a Fran tá encantada, olha que parede linda, essa aqui é do quarto da minha filha, certo? Ela que escolheu aqui, é tudo assim, a gente escolhe, ela escolheu o 3D do quarto dela, que é esse aqui, efeito diamante, né? Esse efeito aqui, olha que coisa, olha que efeito lindo, meus amores, olha pra aqui. Olha pra que o teto vocês já sabem, né? Já tinha mostrado aqui, depois de, né, que ajeitar assim, eu vim mostrar nos mesmos detalhes pra vocês, mas eu vim mostrar aqui as cores, né? As cores que a gente decidiu assim, do 3D. Esse é do quarto da minha filha, gente, que coisa mais linda, ela tá apaixonada, todo mundo aqui tá amando, tá aqui, ó, apaixonado, que efeito? Olha, e ela escolheu essa cor, essa cor do dela aqui, é uma cor rose gold, ele mostra aí, né, tipo um ouro envelhecido, um dourado, mas ela é um rose gold, então ficou nessa cor, com esse efeito aí. Olha, gente, que coisa mais linda, eu falei, vou mostrar o povo, tem que mostrar, né? Tem que mostrar o povo aí que o apartamento tá sem móveis, né? A gente, antes de começar a reforma, decidiu os móveis que a gente tinha, tanto do quarto, da sala, certo? Passar pra outras pessoas que estavam precisando, até porque se esperasse muito tempo, como foi devagarzinho a reforma, ia estragar do mesmo jeito, então a gente decidiu, daí, papai do céu, vai abençoar, assim como abriu as portas pra reforma, vai abençoar também, pra gente comprar, e quando for chegando, tudo, cada móvel que for chegando aqui da sala dos quartos, certo? Eu vou mostrando pra vocês. Então, essa aqui é, aqui, do quarto da minha filha, o 3D do quarto da minha filha, certo? Tem aqui, né, quando a gente fecha aqui, tem essa porta, a gente decidiu aqui, ó, olha, na entrada da porta, decidimos fazer essa aqui. Então, aqui criou uma decoração, que é essa porta de vidro, né, o, aqui o gesso, ele tava branco, né, tava branco, então nós decidimos, é, é, com essa decoração aqui, pelo efeito das paredes que você já conhece aqui de casa, né, essas paredes vocês já, já, eu já mostrei em, em alguns vídeos, já mostrei, tinha mostrado, né, tanto essa, como essa parede aqui também, né, essa parede aqui, já da sala, também já tinha mostrado pra vocês, ok? Então, nós fizemos, assim, essa, essa modura, né, para a porta de vidro, que ficou a coisa mais linda. Eu falei, vou atualizar o povo, bora! E agora, eu quero mostrar pra vocês, o, o, tem aqui a sala, vocês já conhecem, já conhecem o teto, né, a gente já colocou essa LED, ali no meiozinho vai ser o quê? vai ser o, o, o lustre, que a gente já vai colocar, porque já pintou, né, e eu vou mostrar pra vocês aqui, vou aproveitar logo, tem a moldura também aqui, da minha porta, que ficou a mesma coisa, né, a gente fez essa moldura aqui, ó a Fran aparecendo lá, viu? Tem a moldura, ficou essa moldura, que coisa mais linda, gente, que detalhe, que detalhe especial, encantador, olha pra aqui, é devagar, mas a gente chega lá, é assim mesmo, não tem como ser nada rápido, não, e agora a Fran vai mostrar, vou mostrar, olha aqui, tudo escuro, menina, liga essa luz, mulher, liga, Meus amores Vocês lembram que Fran falou que ia mostrar Que queria cor vermelha Meu povo do meu quarto Porque é feitondinha O meu 3D é feitondinha A coisa mais linda, mais encantadora Tem o espelho no teto, vocês já conhecem Tem também, vocês sabem que tem Fran gosta, viu O negócio é fogo puro, o negócio é quente O negócio é pra vivar O negócio é assim mesmo Se apagar a luz aqui, olha como fica Olha como fica a LED Do quarto da Fran, menina Você já conhece, que eu já mostrei pra vocês Hoje é mais aqui o Encanta Beleza Do 3D, que eu decidi A cor, eu falei que eu ia mostrar pra vocês Decidi a cor, olha como fica a LED Olha, mostrando no vídeo Meu povo, olha pra aqui Esse efeito aqui Esse efeito tondinha Foi o 3D que eu escolhi E escolhi também, que eu falei pra vocês Que eu amo no quarto vermelho Quarto do amor, da paixão Vermelho Olha meus amores Comenta aí, me diga aí Se não é inscrito no meu canal Se inscreva Ativa o sininho pra receber as notificações Me siga no Instagram Me ajuda na divulgação do vídeo Que pode ajudar as pessoas aí Que estão reformando aí Estão em reforma Precisando aí, né Ver até uns detalhes e tal Pra fazer na sua casa, no seu apartamento Então é bom, né Mostrar a decoração Então tô atualizando vocês Olha que efeito Olha que coisa mais linda Gente, que coisa mais linda Olha pra aqui Olha Se apagar a luz aqui Se apagar essa luz Olha como fica Eu vou apagar aqui Essa luz aqui Olha como fica Se apagar a luz Meus amores Apagar a luz do meu quarto Deixar só LED E apagar a luz da sala também Fica refletindo Olha Olha o vermelho da porta Que fica refletindo Olha que coisa linda Meus amores Coisa mais encantadora Olha lá, ó Olha que maravilha Meus amores Olha o 3D agora da sala Olha Vocês lembram que tem vários vídeos Vídeos aí No meu canal Mostrando aí a parede Já gravei vários vídeos Mostrando essa parede aí 3D Branca Branquinha Olha Eu falei pra vocês Que tava decidindo aí É A pintura do 3D Meus amores Olha que coisa mais linda Eu tô encantada Olha as decisões Foram tomadas devagarzinho Olha pra aí Aquela casa ali Olha como tem Olha pra aqui essa cozinha americana Que a gente fez tudo direitinho Olha meus amores Que coisa mais encantadora Que coisa mais linda Tem aqui essa arcada aqui Olha pra aqui Eu mostrei vários vídeos Não tava pintada ainda Então Olha A gente colocou esse cinza Né Esse cinza Combinando com essas rajadas cinza Daqui da parede Olha que coisa mais linda Olha pra aqui Deixa eu mostrar os dois Pra vocês Olha Olha pra aí Tá dando pra ver direitinho Meus amores Então esse é o cinza Um cinza escuro Que a gente decidiu Tem ali Eu vou mostrar pra vocês Que eu não tirei ali Meus amores Que a persiana vai chegar Depois que a persiana chegar O vidro é fumê Como tudo aqui Ó Como aqui As portas de vidro Do meu quarto Da quarta da minha filha Só que eu não tirei Só que eu não tirei esse daqui Ainda Então a gente botou Pra proteger da pintura Né E fez também Essa moldura aqui Ó Olha pra aqui O cinza combinando A moldura Olha pra aí Olha que coisa Mais encantadora Gente Olha Olha Da porta E do Da janela Da sala Aí nós vamos tirar Que tá fazendo aí A persiana Né A persiana Tanto dos quartos Como da sala Também E nós vamos tirar No momento que a gente tirar E escolher Que vai ser diferente As cores A persiana da sala Vai ser uma cor A persiana do meu quarto Outra cor A persiana do quarto Da minha filha Outra cor E eu venho mostrar Pra vocês Essa maravilha Eu venho mostrar Tudinho pra vocês Vou dar o giro aqui Mostrando a belezura Olha como ficou aqui Ó Olha como ficou Essa parte Da Da entrada do banheiro Também Meus amores Que a gente decidiu Olha pra aqui Olha a coisa mais linda também Olha que faz parte Da parede da sala Meus amores Que 3D Que coisa mais linda Esse é um mosaico, né? Esse aqui é o efeito mosaico Então nós decidimos Colocar aqui Da sala Um cinza Escolha Meus amores Que alegria Que encanto Que beleza Aqui fica mais um vídeo Viu? Com muito amor e carinho Pra todos vocês Assim que for chegando Os móveis Vou atualizando Vou mostrando Tudinho pra vocês Ó Beijo no coração De todos Deus abençoe a todos Viu? Grande abraço Grande beijo no coração Tchau Tchau meus amores Tchau meus amores Tchau meus amores